Campeonato Paulista em Campinas, Guarani e Santos, Serginho de cabeça, Santos 1 a 0. O empate do Guarani, Rubens Feijão chutou na trave, Chiquinho conferiu no rebote, Guarani 1, Santos 1. O Santos teve dois jogadores expulsos e o Guarani aproveitou, Chiquinho fez o segundo, final, Guarani 2 a 1, Santos caiu do primeiro para o terceiro lugar.